E aí eu queria já te lançar uma primeira pergunta, como é que iniciou o desafio da liderança na sua vida? Como que... me conta um pouco isso. Eu conto com a graça de ser terceiro, uma geração de pastores da minha família. O avô, o pai e eu hoje com essa responsabilidade. Mas eu entendo que esse privilégio, essa graça, na verdade eu compreendi aos 30 anos de idade. Nascido num lar cristão, nascido num lugar de ensino bíblico, cristão. Mas também vítima de um tempo muito religioso, legalista. Não em casa, mas no sistema religioso. A igreja, como corpo de Cristo e essa religiosidade, esse legalismo me afastou por 15 anos do evangelho. 14, 15 anos mais ou menos eu me desviei. Eu costumo dizer que eu me desviei do sistema. Eu nunca tive nada contra Deus, nunca olhei para o céu e perguntei onde Deus estava, por que Deus permitia. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com Deus. Mas eu tive um problema com os homens e esse problema com os homens me tornou muito vulnerável. Me deixou muito amargurado e isso também é um grave erro. Por conta disso eu passei 15 anos fora. Em 2011, na verdade outubro de 2010, eu administrava uma rádio, um meio de comunicação, eu seguia uma carreira profissional. E eu fui convidado para ir a Israel com meu pai. Meu pai, pastor, volta e meia viajava para Israel. E naquela viagem para Israel, em cima da hora sobrou um lugar e eu disse, ah, eu quero ir junto e fui. Mas eu fui numa ideia turística também, de passeio, enfim. Eu me lembro que a viagem eu tinha um certo, um certo, não, muita restrição a juntamento de crentes. Eu tinha essa amargura comigo, então eu me lembro que a viagem foi muito solitária, porque o pessoal ia naquela caravana e eu gostava de ficar para trás, no aeroporto, eu ia tomar café sozinho. Eu estava, eu coloquei no meu coração que eu faria uma viagem sozinho, apesar de estar com o grupo mais isolado. E aí essa viagem foi acontecendo, eu comecei a me relacionar, porque é inevitável, com as pessoas. E começou a se quebrar uma barreira. E um dia no Mar da Galiléia, a gente foi, por um momento assim, o barco ele para no meio do mar e eles fazem um culto, né, no Mar da Galiléia. Eu me lembro que esse culto, quando começou, eu como um bom desviado, me afastei um pouco, o pessoal deu as mãos, cantou. E ali eu comecei a observar de longe, olhando o mar, eu comecei a observar de longe as pessoas e comecei a fazer uma oração a Deus. E a minha oração, eu comecei assim, Senhor, eu não sei nem se Tu existe, olha que contraditório. Senhor, eu não sei se Tu existe, mas ao mesmo tempo falando com Deus. Mas, porque eu estou tanto tempo longe, tanto tempo afastado, tanto tempo sem experimentar, na verdade, uma vida inteira. E eu vendo essas pessoas, essa era a minha oração, eu vendo essas pessoas, eu entendo que isso não pode partir de um ritual frio. Simplesmente, vamos dar as mãos, porque é um ritual de dar as mãos e vamos falar qualquer coisa e tem um Deus nos ouvindo. Se Tu existe, Tu sabe como eu sou e sabes que eu não consigo viver de mentiras, eu não consigo viver de hipocrisia. Isso tem que ser verdade, isso tem que ter alguma coisa acontecendo. Mas se Tu existe, Tu sabe quem eu sou e tudo que eu já fiz nesses 15 anos, mas se isso é uma realidade, eu quero estar presente, eu quero participar, eu quero saber quem o Senhor é. E ali eu tive uma experiência com Deus, que transformou minha história. Fui visitado pelo Espírito Santo, fui batizado pelo Espírito Santo e foi um choque, assim, na caravana, porque eu era o único que estava longe e é como se o Espírito entrasse pela proa do barco onde eu estava e tomasse. E todo mundo, foi uma experiência para todo mundo, mas começou comigo e aquilo mudou a minha história, aquilo começou a me trazer para uma reflexão sobre propósito, sobre missão de vida, sobre as palavras que eu ouvia desde criança e eu ficava indignado e revoltado porque eu dizia filho de pastor não é pastorzinho, filho de crente não é crentinho, filho de líder não tem que ser líder. Eu rejeitava tudo que dizia a respeito ao meu chamado porque era o mesmo que o meu pai carregava e eu via o sofrimento em casa, os sacrifícios, as negações e era isso que me revoltava. Mas naquele dia aconteceu, eu brinco que escolhido não tem escolha, então aconteceu, foi um toque do Senhor e seis meses depois dessa experiência o meu pai faleceu. Foi um choque porque o meu pai faleceu por um AVC no tronco cerebral, foi fatal, meu pai estava pregando a palavra, era uma quarta-feira, dia de culto, ele estava terminando a mensagem, ele entregou o microfone e caiu. Era a véspera de Páscoa, meu pai foi sepultado num domingo de Páscoa, então... E era uma palavra que ele tem gravado em muitas mensagens e ele dizia sempre se um dia Deus me levar eu quero que me leve pregando. E aquilo foi muito chocante pra nós. Quando aquilo aconteceu, eu tinha me preparado muito pra seguir a carreira profissional, a minha família era uma família que tinha muitas posses, muitos negócios, o meu pai abriu mão da vida profissional, de tudo aquilo que eles haviam construído no ramo imobiliário pra seguir uma carreira pastoral e eu era aquela pessoa que achava que eu fosse dar sustentação. Cuidar das coisas da família é porque meu pai cuidava das coisas de Deus, eu me sentia nesse lugar. E quando ele faleceu, depois do sepultamento, eu tive a minha segunda grande experiência com Deus. Foi um dia, às 11 horas da noite, um dia 24 de abril, depois do sepultamento, à tarde, o primeiro momento que eu fiquei sozinho em casa. Eu me lembro que quando eu fechei a porta da minha casa, eu morava sozinho desde os 17 anos, e quando eu fechei a porta da minha casa, que eu virei a chave da porta, é como se uma chave tivesse virado dentro de mim. Hoje eu entendo que ali era o Senhor me dando o coração pastoral. Mas no momento foi um choque, porque... Essa chave quando virou, eu comecei a sentir amor por gente que eu tinha raiva, eu comecei a sentir vontade de ligar pra pessoas que me feriram e pedir perdão, porque na ferida eu também reagi com... E eu comecei a sentir, então, uma vontade de estar presente, estar junto com gente que eu não gostava de estar e me fazia bem estar longe. E aquilo foi um choque, aquilo não foi um... Uau, que legal! Eu entrei num conflito interno, porque eu comecei a pensar, não, isso aqui é fruto de um luto, isso aqui é fruto de um desequilíbrio emocional, meu pai acabou de morrer, meu pai dedicou a vida ao pastorado, morreu pregando, e eu provavelmente sou o filho do pastor... Estou me sentindo como na obrigação de continuar. Exato. Se fosse algo emocional e não era, né? Exato. E eu sempre fui muito observador e principalmente de mim mesmo, então eu comecei a entrar nesse conflito achando, não, isso aqui é luto, eu me conheço, daqui seis meses isso vai passar. E aí eu fiz uma oração ao Senhor, foi a segunda oração assim, a experiência que eu vivi com Deus. Eu disse, Senhor, eu tinha comprado uma Bíblia, porque eu sempre ganhei muitas Bíblias e nessa experiência de seis meses eu pensei, eu vou comprar uma Bíblia, porque eu sempre entendi o valor da palavra. E eu me lembro que essa Bíblia estava em cima da minha mesa, e eu orei ao Senhor, eu peguei a Bíblia assim na mão e orei ao Senhor e disse, Senhor, eu não sei se isso aqui é verdade, se isso é um sentimento, é uma emoção, ou se é de fato uma chamada, mas eu, tudo que está acontecendo dentro de mim é uma ebulição, eu não estou entendendo bem, mas eu preciso, que se isso vem do Senhor, me dá uma resposta, fala comigo. Eu me lembro que eu abri a Bíblia, eu abri direto em Esther 4,14, e lá está escrito assim, se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento virá de outra parte, mas tu e a família do teu pai morrerão, quem sabe se não foi por um momento como esse que você chegou onde você está. Hoje, diante de tudo que aconteceu, tem os frutos que esta palavra era o Senhor, mas naquele dia, naquele momento, e quando eu falei para as pessoas, mas eu entendi claramente que o Senhor estava me dando uma oportunidade de dar continuidade a um legado, que se eu ficasse calado, o reino não vai parar, a igreja vai avançar, o Senhor levantaria outras pessoas, o Senhor não precisava de mim, mas estava me dando a oportunidade, o privilégio de poder fazer parte de uma grande obra que é eterna. Se eu ficasse calado, então socorro e livramento viria, mas morreria ali uma história sacerdotal. Não era Deus me dizendo, eu vou te matar fisicamente, mas era Deus dizendo, você vai conquistar o mundo e não vai fazer sentido, porque você foi criado para isso. Antes de te informar, eu te criei para isso. E foi exatamente por causa dessa situação toda, trágica, da morte, do falecimento, que eu vou poder te usar, que eu te escolhi. Eu entendi isso. E ali eu disse sim. Ali eu disse sim para o Senhor, ali eu disse sim para o chamado, ali eu me consertei, me reconciliei, pedi perdão. E ali nasceu então essa história de liderança, ali o Senhor começou a me capacitar. Ali eu me lembro que eu ainda fiz um segundo voto com Deus, parece Gideão, né? Dizendo, então se é mesmo... Eu disse assim, Senhor, tu me conhece. O Léo sabe bem, ontem ainda a gente estava conversando sobre isso. O Léo disse assim, Fernando, você pregar é um milagre. Por causa da minha personalidade, do meu temperamento, de quem eu sou, o Léo pode explicar isso melhor, mas eu tinha completa consciência disso. E eu disse, Senhor, você me conhece. Eu estar falando aqui com você é uma coisa do Espírito de Deus, porque eu sempre fui muito introvertido. É real, é palpável a presença de Deus aqui agora. Eu sempre fui muito tímido, muito introvertido, de verdade eu não gostava de público, de falar em público, de me manifestar. E ali eu disse, Senhor, se o Senhor está me chamando para ser pastor, um pastor, ele tem que ter a tua palavra, ele tem que pregar o Evangelho. Meu pai conhecia a Bíblia de capa a capa, eu conheço a capa. Eu sei e aprendi dentro de casa, de chegar em casa nas madrugadas, vindo de balada, encontrar meu pai orando quatro e meia da manhã, sendo um bispo, sendo alguém que tinha um ministério muito proeminente, então aquilo me deixava em conflito, porque eu pensava, se isso tudo for uma mentira, não tem por que ele fazer quando não tem ninguém olhando. Ele já é socialmente reconhecido, pra quê ficar quatro horas da manhã em casa orando? Então, mas aquilo pra mim foi substância, eu sabia que era verdade, mas eu também via toda a dedicação dele ao reino. Eu disse, Senhor, então se eu vou ser um pastor, eu preciso pregar a palavra, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra, o Senhor coloque uma mensagem dentro de mim, que o Senhor me ensine a pregar o Evangelho. E aquilo foi num domingo, na quinta-feira posterior, isso foi domingo, na quinta-feira posterior eu preguei a primeira mensagem, de lá pra cá nunca mais parei. Então o Senhor sempre faz, me usa muito assim nessa forma espontânea, vai colocando a palavra e ela vai fluindo, e às vezes depois eu vou me escutar, eu digo, meu Deus, eu falei isso? Mas eu sei claramente naquilo que Jesus falou, eu creio absolutamente naquilo que Jesus falou, quando você estiver diante, seja quem for, não tema, porque na hora eu lhe darei as palavras.